Tem preconceito? Demais. Isso aí é uma coisa que eu não sei quando é que vai acabar. E cada vez está agregando mais, né? E como acabaria, né? É difícil. É difícil. Nós, ser humanos, é complicado. Mas enfim, estamos aqui. Separados ainda. Sim, mas meu passaporte é verde. Não, mas... Eu não tenho outro lugar pra ir, não. Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo. É isso mesmo. Que agora não é mais verde e azul, né? Trocaram até a torta. É só pra confundir, né? Mas a educação aqui está bom? Olha, do meu tempo pra agora melhorou. Melhorou bem. E no meu tempo, se eu tivesse as oportunidades que está tendo agora, Com certeza estaria no outro patamar. Bom, interessante. Entendeu? Porque... As minhas coisas eram feitas tudo na base da raça. E eu consegui fazer a minha faculdade ganhando um salário mínimo. E paga. Porque eu não tinha condições de entrar numa escola pública. E os filhos com os pais agora? Os filhos com os pais agora, eu acho que estão um pouco distantes. Entendeu? Estão um pouco distantes. Não sei se é liberdade demais. Se é direito. Ou... Que os órgãos públicos estão intervindo muito na educação também. É uma coisa que você tem que resolver em casa. E às vezes você não pode resolver em casa porque você está dando maus tratos. Mas os bons tratos... Depois, quem que vai dar conta? Seria o órgão público? Eu acho. Não é gostoso um pai perder um filho. E sem poder fazer nada. Vem falando pra gente e a gente até agora não prestou atenção ainda. O quê? Amor. Só isso que pode dar solução na história. Na convivência, no dia a dia. É a pessoa amar a si mesmo e ao próximo. Que está sendo difícil ter essa relação. Mas como é que você ensina amar? É dando amor. Não tem outro jeito. Entendeu? Quer dizer... A gente tem que abraçar o que está próximo da gente. A gente não pode virar as costas. A gente não quer ter o problema, mas às vezes o problema aparece. E não é por causa que apareça o problema que a gente tem que descartá-lo. A gente tem que enfrentar... A barra. Com amor, né? Entendeu? E eu acho que é dessa forma, né? Eu também acho.